Para a erva mate estar pronta, para ser usada assim na cuia, para o preparo do chimarrão, há um longo caminho a ser percorrido. Árvores nativas da mata da família da Lacosta, comunidade São João Batista, ainda são encontradas. Elas são cortadas, serviço que exige perícia e cuidado. Depois são reduzidas em galhos menores. No caso da família da Lacosta, o trabalho é feito nos finais de semana, já que todos têm outras atividades. Aí é um encontro alegre de irmãos, netos, avós, tios, primos, vizinhos. Mas seguimos no processo. Aí a erva mate passa pelo processo de sapeca, passar as folhas sobre o fogo para iniciar a secagem. É preciso fazer feixes. Estes feixes são amarrados com taquara, material também encontrado na mata. Esses feixes são levados para outro ambiente, agora improvisado num galpão maior da família. Mas no passado era uma construção feita especialmente para isso, que se chamava barbacuá. O fogo, que às vezes deve ser controlado com água, vai sapecando as folhas, secando as folhas, até praticamente estar desidratada. Aí, depois de alguns dias, vem outra etapa. Canchar a erva mate já seca. São usados esses instrumentos, conhecidos popularmente como facão de madeira. Depois de reduzidos os galhos e as folhas com a força do aporredor, nome do facão de madeira, o material é levado para o soque. É essa engredagem de madeira que vai aos poucos, no sobe e desce, quebrando as folhas e galhos. Depois de quatro horas desse movimento, eis a erva mate que é retirada da gamela de madeira e guardada para o mate de cada dia da família. Fazer a erva artesanal é voltar ao passado da família, dos vizinhos, como lembra o empresário Wilson Dallacosta. Tem um vizinho aqui que faz também uma vez por ano. E eu procurei levar meus filhos lá, a filha e a esposa também, para ver. E aí, depois, até não era para acontecer nesse ano, era para ficar para o ano que vem, para fazer. Mas aí a gente foi conversando com o vizinho. Wilson recorda que a atividade ocupava toda a família. Nós nos revezávamos aqui, porque era três, quatro, cinco meses, seis meses, socando erva dia após dia. Seu Dérico Dallacosta, que nasceu neste local há 82 anos, conta que a tradição de fabricar erva está na família há muito tempo. Quando eu nasci, o meu pai já fazia essa erva, né? Então, eu continuei o problema dele, a vida dele, fazendo erva. Dona Ermida Dallacosta, 79 anos, lembra que a tradição também era conhecida na sua família. Lá na casa do meu pai, a gente fazia só para o gasto. Agora aqui, daí tinha só duas mãos de pilonca disso. Retomar a atividade de fazer a erva vai além de lembrar do passado, da tradição. Tem a ver com a atividade econômica que foi importante para a família Dallacosta. Nós entregávamos erva em monta de mercado por aí. Nós íamos com a Fargo, sabe, no ano 52, 60, por aí. Pagamos prestação de terra, estudo dos filhos. E assim a cultura se mantém dentro da família, na comunidade de convivência. Nós passamos essa cultura gaúcha que veio do meu pai, da minha mãe e veio dos pais do Vilso e dos avós do Vilso. O Arthur, filho do Vilso e da Maristela, é um dos netos do seu dérico e da Dona Ermida, que se envolvem na produção da erva mate. Quando o pai levou nós ali no vizinho para aprender a fazer, nós fomos três vezes e já pegamos todos os processos para saber fazer. Aí depois foi só botar em prática. Fazer a erva mate nativa, erva artesanal, tem a ver com convivência familiar, despertar sentimentos. Ver a alegria, a felicidade do pai, da mãe, isso não tem preço, pode ter certeza. A felicidade do pai, da mãe, isso não tem preço, pode ter certeza.